Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal Vida Gringa, é muito bom estar aqui com vocês para passar novas notícias, né? Tem muita notícia aí em todos os lados e lembrando a você, sempre que tem coisa boa acontecendo no Brasil, a esquerdalha cria cortinas de fumaça, criam divisões, criam escândalos, escândalos, que é tudo para tirar você do foco, é tudo para mudar o foco, para as pessoas esquecerem o que aconteceu no dia passado. Então, coloque isso na sua cabeça. O que nós vamos falar de hoje é sobre tensão militar, desafios que abalam o regime Lula. O regime Lula, ele vem tentado desmontar as forças armadas, os militares, há muito tempo. Uma das coisas que o Lula se arrependeu nos seus primeiros governos foi que ele não conseguiu penetrar e dominar as forças armadas. Então, o Lula, o seu regime, eles continuam tentando fazer o mesmo. E hoje nós vamos fazer aqui um tipo, um dossiê. Por que agora estão indo para cima dos militares? Agora você tem aí o pai do Cid sendo investigado pela Polícia Federal, um outro militar também entrando nessa investigação, sabendo também que teve aquele documento sigiloso que os militares apontaram a culpa ao governo. Então, o governo agora, depois dessa CPMI que bombou, o Anderson Torres simplesmente tirou o pino da granada. Então, o que acontece? Ficou feio demais para o governo. Então, o governo agora precisa tirar a credibilidade dos militares para que não fique tão feio. Mas a gente vai falar isso mais no vídeo de hoje. Ficou a gente aí uns 20 minutos, 22 minutos. Eu não sei que eu sempre erro, né, cara? Eu falo 22 e termino em 30. Mas eu estou tentando diminuir, cara. Será que a gente começa a falar, começa a seguir, surgir inspiração, a gente fica para sempre, né? Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal, dê essa força para a gente aí. Faça parte desses novos 10 mil inscritos que entrou nesse mês no canal, tá bom? Então, faça parte disso. E vamos lembrar que nossa meta é chegar a 10 mil joinhas. Quando eu esqueço de falar isso, vocês esquecem de dar o joinha. Já tem gente que esqueceu. Lembrei você agora, você está colocando ali. Valeu? E vamos compartilhar. Compartilhe esse vídeo aí com toda aquela galera que está preocupada, nervosa. Porque nós aqui no nosso canal acreditamos que o Brasil vai vencer. A direita irá vencer. O que nós precisamos é estarmos unidos e lutar para essa vitória. Valeu? Então, vamos direto ao assunto. Eu quero mostrar essa matéria aqui para você, que é o que está acontecendo nesse momento. E vou tentar explicar para você o porquê está acontecendo isso. Vamos pegar uma matéria de esquerda para os esquerdistas não ficarem reclamando? Vamos lá. Quem é o general Mauro Lourenço Cid? Pai de Mauro Cid e amigo de longa data de Bolsonaro. Pai de Mauro Cid foi alvo de busca e apreensão na manhã desta sexta-feira. Com essa trajetória. Nessa sexta-feira, dia 11, a Polícia Federal cumpriu o mandato de busca e apreensão contra o general do Exército Mauro César Lorena Cid, pai de Mauro Cid. Os mandatos foram cumpridos no âmbito de investigação Lucas 12-2. Um desdobramento das investigações em torno do inquérito que envolve o tenente-coronel Mauro Cid, investigado por diversos crimes durante seu período em ajudante de ordens. Mauro Lourenço Cid está sendo investigado por um esquema de venda de presentes dado ao Estado brasileiro durante missões oficiais no exterior. Olha só como que eles mesmo de esquerda, eles botam os pontos aqui. Quem é o pai do Mauro Cid? O Mauro César Lourenço Cid? O general Mauro César Lourenço Cid é um oficial do Exército Brasileiro. Ele é amigo de longa data do Jair Bolsonaro, tendo se formado junto do ex-presidente na Academia Militar de Agulhas Negras. Cid pai está atualmente na reserva entre 2019 e no início de 2023. Ele esteve frente das agências brasileiras de promoção e exportações de investimentos, Apex, nos Estados Unidos. Em 2015, assumiu o posto de comandante militar do Sudeste, comando enquadrante da segunda região militar da segunda divisão do Exército. Então, pessoal, em 2015, ele se torna, então, comandante militar do Sudeste. Você começa a ver que o presidente Bolsonaro não estava nem no poder, nada disso. Então você começa a ver que o Exército tem uma independência, não tem nada a ver exatamente com o Bolsonaro. Depois, o general fez parte do Departamento de Educação do Exército. O pai de Lourenço Cid, Antônio Carlos Cid, chegou a trabalhar na Casa Militar, onde está a ajudança de ordem, José Sarney. O pai Mauro Cid manifestou, no início deste ano, a inconformidade com a inação do Exército e os setores mais bolsonaristas na política que isolaram seu filho, segundo informações do jornal O Globo. Cid Filho é investigado por corrupção por conta das joias sauditas, além de estar detido por falsificar e invadir dados de vacinação, blá, 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 blá. Então, o que acontece? Vamos entender aqui. Então, há uma investigação nesse momento ao pai do Mauro Cid, e lembrando a você que nós falávamos desde lá de trás que aquilo ali era uma phishing expedition. Ou seja, chegaram ao Mauro Cid através de um cartão de vacina. Encontrando um cartão de vacina, eles arrumaram aquilo como uma desculpa de que ele cometeu um crime, e aí começou a investigar a vida dele e a vida de todos que estão perto dele. O problema desse tipo de investigação é que, primeiro, que é totalmente ilegal, e é aquela coisa, primeiro você encontra a pessoa e depois você vai em busca do crime. Nós temos a pessoa que nós queremos prender, eles querem prender o presidente Bolsonaro. Então, vamos começar a encontrar crimes nas pessoas que estavam próximas a ele, para que a gente possa quebrar todo o sigilo dessa pessoa, para que a gente possa chegar até ele. Então, todas as falas fora do contexto, elas podem ser problemáticas, podem levar aos ditadores quererem fazer algo de errado. Agora, por que tudo isso está acontecendo nesse momento? É bem simples. Durante a CPMI, o Anderson Torres realmente arrebentou. Ele mostrou para todo mundo que o governo Lula, ou ele foi omisso, de uma maneira inegligente, ou ele foi omisso, de uma maneira proposital. Porque, por exemplo, quando Lula perguntava, dizia que alguém abriu as portas do palácio, etc., e tal, não tinha ainda nenhuma imagem revelada. A imagem foi revelada, a imagem que o G. Dias escondia. Quando ela foi revelada, vazada na rede, todos viram que quem abriu as portas foram o próprio G. Dias. E o G. Dias caiu. Ele caiu, mas não foi preso. Interessante, né? Como que uma pessoa que é vista pelas câmaras fazendo tudo de errado, ele não é preso. Mas o outro é preso. Aquele que não estava fazendo nada e nem no Brasil estava. Ele é preso. E o que estava no Brasil ajudando. Os vândalos, esse não é preso. O negócio fica complicado. Mas o Anderson Torres, ele realmente mostrou ali que o governo Lula deixou na cabeça de todo mundo essa dúvida. Será se o governo Lula é incompetente ou o governo Lula colaborou com tudo isso? Isso foi o que aconteceu. Então, a jogada do governo Lula é simplesmente ir para cima dos militares para tirar essa credibilidade. Nós mostramos para você essa matéria aqui, que eu posso ler para você um pedaço dela de novo, que você vai entender cada vez mais a situação. Olha isso aqui. Isso aqui é jornal de esquerda. Estou lendo só jornal de esquerda. Documento secreto. Governo Lula ignorou o protocolo de defesa do Palácio. Quando o Anderson Torres falou agora na CPMI, ele falou exatamente isso. que ele deixou tudo ali escrito, tudo direitinho. Era só o governo Lula apertar o botão A e nada disso teria acontecido. Ou seja, era só o governo Lula ter usado o protocolo deixado por ele. Então, não somente o Anderson Torres está dizendo isso, como as Forças Armadas, depois de fazer uma investigação, chegaram a essa conclusão. Documento secreto revela que o governo Lula ignorou o plano escudo protocolado da defesa do Planalto que o GSI deveria ter acionado. Então, eles ignoraram o protocolo plano escudo que exatamente protegeria tudo isso. Olha só. Um documento do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência revelou que o governo Lula ignorou o protocolo de defesa que deveria ter sido acionado no dia 8 de janeiro, elevando o grau de sigilo secreto após as depredações com um segredo de 15 anos. O plano escudo determina os procedimentos que o GSI deve adotar em situação de risco. Então, esse protocolo que mostra claro, de acordo com a própria matéria de esquerda, que o governo Lula ignorou o protocolo, a questão é ignorou, ele sabia do protocolo, ele ignorou, porque sabia que se usasse aquele protocolo não aconteceria isso. E eu ignorando isso, aconteceria exatamente o que está acontecendo, colocaria uma pressão muito maior para a prisão do presidente Bolsonaro. Aí o governo Lula colocou sigilo de 15 anos nessa matéria. Essa matéria aqui, esse documento, que informa que o Lula ignorou o plano escudo, ele estava em sigilo de 15 anos, mas foi vazado por alguém. A coluna teve acesso ao protocolo e constatou que as diretrizes foram negligenciadas pelo governo. Para evitar invasões, o plano escudo estipula, por exemplo, a atuação conjunta das tropas de choque do Batalhão da Guarda Presidencial, do Batalhão da Polícia do Exército e do primeiro regime de calvarias das guardas do Exército. No dia 8, porém, apenas o BGP estava de prontidão no Palácio. Ou seja, em vez de 800 homens, eles só tinham 36 homens. Olha, o protocolo determina ainda a formação de quatro barreiras com tensão para evitar o acesso a invasores no Planalto. As chamadas linha branca, linha verde, linha azul, linha vermelha. Ou seja, se tivesse colocado esse protocolo em ação, se tivesse seguido as regras, não teria acontecido nada disso. Então isso tudo foi desmascarado na CPMI. Tudo desmascarado. E com esse documento vazado. Então a estratégia do Lula, agora vendo que as Forças Armadas foram para cima dele e mostraram que eles não são os culpados, e os culpados, na verdade, essa é a negligência, ou essa jogada, né? Porque tem pessoas que falam que foi negligência, foi burrice. Ou foi uma jogada de mestre. Ou foi um golpe de mestre. Porque o Lula poderia ter dado esse golpe de mestre também. Então é isso que tem que ser investigado. Deixado acontecer. Deixar acontecer o que aconteceu, porque sabia que aquilo ali daria uma grande vitória política para o Lula, e daria uma perseguição maior ainda ao presidente Bolsonaro. Então aquilo ali poderia ter sido uma jogada. Então o Lula agora, ele vai para cima das Forças Armadas, entendeu? Porque, olha só isso aqui, você me explica isso aqui. Me explica isso aqui. Isso aqui é... O que é isso aqui? Olha isso aqui que eu vou mostrar para você. Lávio Dino. Há muitos estudos que mostram que compra e venda de joias é um caminho clássico de corrupção e lavagem de dinheiro. Muitos veem como crime seguro que ficará escondido para sempre. Por isso é essencial sempre investigar o assunto quando há indícios de ilegalidade. Pessoal, isso aqui é um escolhido pelo Lula. Indo para cima. Se isso aqui não é uma cassação política, o que seria uma cassação política? Então você vê que o Dino, ele se mete nas investigações que estão sendo feitas contra o pai do Mauro Cid. Então você começa a ver o governo indo para cima das Forças Armadas. Você acha que as Forças Armadas estão contentes com a Polícia Federal invadindo a casa de um general quatro estrelas? Você acha? Mas, Fábio... Aí você vem aqui no nosso chat. Ah, eu não quero saber das Forças Armadas. Eu quero mais que eles explodam, blá, 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 blá. Galera, eu já expliquei para vocês milhares de vezes que vocês têm que botar o pé no chão e serem coerentes. Vocês têm que parar de cair na armadilha que o Lula coloca para vocês. Entre uma briga entre as Forças Armadas e o Lula, o que a gente torce? A gente torce para a briga. Mas, no final, que as Forças Armadas ganhem essa briga, porque senão a gente está ferrado. A única coisa que pode frear um golpe do Lula são as próprias Forças Armadas. Então a gente tem que entender essas coisas. Nós temos que botar o pé no chão. Ah, Fábio, eu não gosto das Forças Armadas. Meu amigo, se está ruim com eles, imagina sem eles. Olha os países que se tornaram verdadeiramente países comunistas. Você vai ver que a primeira coisa que eles fizeram foi exatamente isso. Foi botar as Forças Armadas do lado deles. Sucatear as Forças Armadas. Destruir as Forças Armadas. Abrindo assim a porta para esses governos ditatoriais fazerem o que eles queriam fazer. Então nós temos que ter cuidado com o que a gente torce. Entendeu? Torça para a briga. Mas torça se existe um conflito entre o governo e Estado que o Estado venha a ganhar. Porque assim vai ser menos pior. Mas a gente tem que abrir a mente para saber o que está acontecendo. Vamos lá. Vamos ver aqui essa questão. Então o Fábio Dino, você já viu que ele está batendo de frente com as Forças Armadas. Vamos ver aqui essa matéria agora. Uma revista mais de direita. STF autoriza PF e IPF faz buscas na casa de pai de Mauro Cid. Um general, quatro estrelas. Agentes cumprem mandatos de busca e apreensão. A Polícia Federal fez buscas nessa sexta-feira, dia 11, em endereços ligados ao general Mauro César Lorena, pai do tenente coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro. Agentes cumpriram mandatos de busca e apreensão em Brasília, São Paulo e Niterói. Além de Lorena, são o alvo Cid, Omar Scrivelati, outro ex-ajudante de Bolsonaro e o advogado Frederic Wassef, que representou o Bolsonaro em ações na corte. De acordo com o APF, a Operação Lucas 12-2 investiga a suposta tentativa de vender presentes oficiais recebidos por Bolsonaro de delegações estrangeiras. Aqui, a gente para para a gente bater um papo. Olha só, não sei se vocês repararam, mas todas as investigações contra o presidente Bolsonaro, elas são assim. A gente está investigando umas joias que seriam vendidas. Entendeu? Não é, por exemplo, o cara aí, não vou nem citar o nome, ele foi preso, condenado em todas as instâncias e bilhões, bilhões com B, foram retornados, foram devolvidos ao Estado. Não é algo assim. Não é algo que foi literalmente feito. Não é alguém que tinha triplex o sítio no seu nome. Nome fictício. Provas concretas. Não. A investigação do Bolsonaro é que ele iria vender uma joia. Não vendeu, mas iria. Entendeu? É o crime do pensamento de fazer algo que seria errado se tivesse feito. Mais ou menos isso. Então, a bola seria vendida. É como se o Fábio conversasse com um amigo do WhatsApp e falasse Ah, eu queria roubar um banco. Queria. Pô, entendeu? Eu não quero roubar banco. Eu não tenho como roubar banco. Eu não sou ladrão de banco. É só uma expressão. Imagina bêbado conversando no WhatsApp. Imagina as mensagens que saem. Então, mais ou menos isso. Então, ele iria vender. É, é. Iria fazer isso. Iria ter uma cartão de vacina. É. Iria dar o golpe. Iria. É sempre isso. Não tem nada concreto que o Bolsonaro fez. Me mostra uma coisa que ele fez. Não, não tem. Não, mas ele iria fazer. Mas como é que você sabe o que ele iria fazer? Se não foi feito, como que você prova algo que iria ser feito? Entendeu? Como é que está um negócio maluco que a gente vive hoje? Iria. Porra, eu iria. Eu iria comer. Como é que você sabe se eu iria realmente comer? Não, mas sabe, Fábio, porque você comprou a comida. Ué, e quem é que disse que eu comprei a comida para que eu comesse? Eu poderia ter comprado a comida para várias coisas. Para dar para o meu cachorro, para dar para a minha esposa, para dar para um amigo. Ou seja, cara, iria. Mas o Bolsonaro, ele está sendo investigado porque ele iria cometer algo. Aí você tem um papel, acharam um papel assim, na casa do Anderson Torres. E o papel era o plano do golpe. O plano do golpe. É tudo o que a gente vê, cara. É tudo o que a gente vê. Agora, eu pergunto para você. Você acha que as Forças Armadas estão contentes com isso? Você acha que eles acham que isso é inormal? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Galera, quem é que está seguindo isso aí? Quem é que está seguindo? Quem ainda continua na nossa live aí? Bota um high five. A mãozinha rosa aí. Um high five. Todo mundo, bota a mãozinha aí. O nome da ação se deu a referência ao versículo da Bíblia, segundo o qual não há nada escondido que não venha a ser descoberto ou oculto que venha a ser conhecido. Então, o versículo da Bíblia que eles usam, que não há nada escondido que não venha a ser revelado ou oculto que não venha a ser conhecido, é exatamente o que a gente fala do Fishing Expedition. Então, eles não têm o crime, mas eles estão procurando algo que possa existir na vida de todas essas pessoas que possam criminalizá-los. Aí, se você encontra qualquer texto fora do contexto dizendo Ah, cara, faz isso, faz A, faz B, pronto, acabou. Porque não tem contexto, é só uma mensagem isolada. Você não sabe se o cara estava bêbado, você não sabe se o cara estava falando de futebol, você não sabe do que ele estava falando, mas era uma frase, aquela frase ali, pronto, já encontrou algo. Eles encontraram porque fizeram uma busca e apreensão no cérebro da pessoa e descobriram que no cérebro dele ele iria fazer algo que ele não fez, mas iria fazer. Iria fazer. É autorizada pelo STF a ação que mira o pai de Mauro Cid. Os investigados são suspeitos de utilizar a estrutura do Estado brasileiro para desviar bens de alto valor patrimonial, entregues por autoridades estrangeiras em missões oficiais e representantes do Estado brasileiro, por meio da venda desses itens do exterior, informa a PF em nota. Segundo a PF, as ações ocorrem dentro do inquérito policial que é a pura atuação de que convencionou chamar milícias digitais em tramitação perante o Supremo Tribunal. O que tem a ver isso com milícias digitais? Por que isso está no Supremo? Por que o Supremo Tribunal está investigando o Bolsonaro se Bolsonaro não tem foro privilegiado? Por que está investigando o general Quatro Estrelas se ele não tem foro privilegiado? O Cid não tem foro privilegiado. O advogado do Bolsonaro, nenhum deles tem foro privilegiado. Então eles pegam qualquer coisa que eles querem, colocam no inquérito que não termina, o inquérito do infinito. Esse é jogado. Você tem o inquérito, ele é o inquérito do infinito. Então você pega qualquer coisa, você joga naquele inquérito, você traz para o STF. É a mesma coisa que aconteceu no suposto tapa no filho do Alexandre de Moraes, que até agora eu não vi nenhum vídeo. Falaram que o vídeo ia chegar, que eu ia mostrar toda a verdade, até agora eu não vi nada. Eu vi que um lado falou que o A xingou B, B xingou A, foi um boca a boca aí, que acontece em todo aeroporto, eu vejo pessoas frustradas porque voam atrás, o cara está estressado, aí o cara pisa no pé do outro, começa a xingar um outro. Vejo isso sempre quando eu viajo. Mas isso é uma coisa que não vai levar ninguém à cadeia e ninguém vai ficar brigando com o outro e vai chegar na Suprema Corte. Por quê? Ah, eu estou na Suprema Corte, por quê, seu juiz? Porque o cara me xingou. Pô, pelo amor de Deus. Mas não. Se é o Alexandre de Moraes, chega na Suprema Corte. Chega na Suprema Corte. Então, o que a gente vem falando aqui, já tem muito tempo, é exatamente isso. Mas, Fábio, você falou, Fábio, que as coisas iriam melhorar depois que terminasse essa perseguição ao Bolsonaro. Exatamente. Ainda não terminou. Nós tivemos o negócio do dia 8. E esse negócio do dia 8 ainda não terminou. Uma vez terminando o negócio do dia 8, e a gente tem que torcer muito e fazer muito vídeo, abrir a mente da população brasileira para que o Bolsonaro não seja preso, porque o que eles querem é prender o Bolsonaro de qualquer maneira. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa trabalhar muito. Mas, uma vez que esse negócio do dia 8 acabou, as pessoas que têm que ser presas foram presas, o negócio do CPMI termina, tudo isso, aí o canhão certamente será apontado para o Lula e você verá, você vai ficar surpreso. Mas isso vai acontecer, é questão de tempo. E todos esses fascistas que ficam torcendo para a desgraça dos seus inimigos, eles verão esse mal vir para cima deles. Aí, eles vão mudar de ideia, dizer... Como o próprio PT que criticava o Alexandre de Moraes, não queria que o Alexandre de Moraes fosse para a Suprema Corte, fizeram cartas e mais cartas para que isso não acontecesse, aconteceu, agora eles amam o Alexandre de Moraes. Amanhã, eles voltarão a odiar o Alexandre de Moraes. Entendeu? Então, pessoal, o que eu estou vendo é uma pressão. Nós estamos sofrendo pressão? Sim, a direita está sofrendo pressão. Mas o Lula também está. Não queira você, não pense você que o Lula não está sofrendo nenhuma pressão. Temos aí agora a inflação subindo, a inflação sobe. Estamos aí com muitas pessoas falando sobre falta de combustível, falta de diesel. Estamos vendo uma economia que ele não vai conseguir fechar esse rombo. E isso porque o Bolsonaro bombou esse ano. ano que vem, aí, meu amigo, eu quero ver o rombo que o Lula vai fazer. Vai começar a cortar da educação, vai cortar da saúde, as pessoas vão se revoltar, aí vai tudo entrar para que o Lula venha a cair. Então, pé no chão, vamos confiar, vamos estar juntos, porque, meu amigo, é uma briga, isso aqui é uma guerra. Mas no final, nós iremos vencer. Quem rir por último, rir melhor. Nós temos que trabalhar para ganhar muitos prefeitos, que essa eleição municipal, a gente tem que ganhar muitos desses prefeitos. E em 2026, nós temos que fazer a limpa. Temos que lutar muito para fazer a limpa e conseguir derrotar o Lula, que provavelmente ficará no poder até 26, mas nas urnas, a gente vai conseguir derrubá-lo. Deus abençoe todos vocês. Vejo vocês mais tarde. Daqui a pouquinho, daqui a algumas horas, a gente volta. Tchau, tchau. Tchau.